Você se lembra do caso da Morsa Freya? Freya foi vista passeando por vários países, como Reino Unido, Países Baixos, Dinamarca e Suécia. Mas foi na Noruega onde ela ficou bastante famosa, e essa popularidade trouxe diversos problemas. Em agosto, as autoridades norueguesas decidiram eutanasiar a Morsa, dizendo que ela representava uma ameaça à segurança humana, já que o público não sabia respeitar o espaço do animal. Após a morte de Freya, muitas pessoas ficaram comovidas, e decidiram arrecadar dinheiro para a criação de uma estátua em sua homenagem. A estátua de bronze que retrata Freya descansando acaba de ser inaugurada na Noruega, próxima ao local onde ela foi vista pela última vez. O organizador da iniciativa acredita que essa seja uma forma de chamar a atenção, e fazer as pessoas repensarem a maneira como tratamos os animais e a natureza.